Vou lhe dar meu telefone, ligue pro meu celular Quando tocar eu vou lhe atender, se identifique pra eu reconhecer Desejo muito marcar com você, algum lugar pra gente se encontrar Desejo muito marcar com você, algum lugar pra gente se encontrar E você está sozinha, eu também estou, marcando encontro onde você vai Quem sabe até encontramos um grande amor, que há muito tempo vivemos a procurar Quem sabe até encontramos um grande amor, que há muito tempo vivemos a procurar Se você quer um grande amor verdadeiro, ligue pra mim, mas por favor, ligue E ganha o coração desse raqueiro, que está cheio de amor pra dar E ganha o coração desse raqueiro, que está cheio de amor pra dar Jamais irei oferecer riqueza, vida de luxo como a de princesa Em um amor puro como a natureza, é com quem posso lhe presentear E você vive sonhando acordada, querendo amar e também ser amar Escute bem o que diz na tua vida Que nela tem alguém pra te amar Escute bem Escute bem o que diz na tua vida Escute bem o que diz na tua vida Que nela tem alguém pra te amar Ligue de casa ou da recepção Ai na telasa ou no orelhão E seja ele na ficha ou no cartão E diz que o número que eu vou te dar E seja ele na ficha ou no cartão E diz que o número que eu vou te dar Pode discar um nove e trinta e três Conflete trinta, cinco e dezesseis Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar Se não der certo da primeira vez Diz que de novo para confirmar De novo para confirmar De novo para confirmar Elas pessoas de sexta-feira A segunda vez A segunda vez Para confirmar A segunda vez E aí